E aí pessoal, eu sou o Iro e está começando mais um programa da sua TV 80. E hoje o domingão tem o quadro Trilha Sonora TV 80, onde a gente relembra de trilhas sonoras de sucesso dos anos 80 e dos anos 90. Hoje nós vamos relembrar da trilha sonora nacional da novela de corpo e alma. E se você gosta de trilha sonora, gosta de músicas antigas, está no canal certo. Se inscreve no TV 80, porque toda semana tem Viagem no Tempo. Aqui tem vídeo terça, sexta e domingo, onde a gente faz uma viagem pelo tempo. Relembra de coisas boas, de músicas dos anos 80 e dos anos 90. Então se inscreve no canal, deixa o joinha que você me ajuda bastante. E vamos para a nossa Viagem Musical? E hoje a pedido da telespectadora Simone Honório, nós vamos relembrar da trilha sonora nacional da novela de corpo e alma da Glória Pérez. A novela de corpo e alma foi uma novela exibida pela Globo entre os anos de 1992 e 1993. E na história da novela contava a história do personagem Diogo, que era casado e se apaixonava por uma mulher chamada Bettina. E os dois acabavam vivendo um caso ali. Só que depois de vários problemas ali, a Bettina acabava sofrendo um acidente. E após esse acidente, ela teve morte cerebral e os seus órgãos foram doados. E o seu coração foi transplantado para a personagem Paloma, que era uma jovem que tinha sérios problemas cardíacos na novela e precisava de um transplante de coração urgente. E ao saber da morte da Bettina e que o seu coração tinha sido transplantado para Paloma, o Diogo fica se sentindo culpado e ao mesmo tempo ficou obcecado pela Paloma. Então ele faz de tudo para se aproximar da Paloma porque ele acredita que estará perto do coração da mulher que ele sempre amou. E depois de um certo tempo, a Paloma e o Diogo acabam se envolvendo. E a Paloma fica perdidamente apaixonada por ele, sem saber que ela recebeu o coração da amante do Diogo. E a história da novela se desenvolve basicamente em todo esse enredo. De corpo e alma A hora que eu tiver com você não vai me faltar mais nada. Elas foram movidas pela paixão Você sabia que eu nunca tinha conseguido esquecer o Juca? Duas mulheres vivendo momentos diferentes Um transplante do coração É uma esperança Ai, Diogo, eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz que eu... que eu fico com medo Paloma, lutando pela vida Mas eu vou conseguir, mãe Porque eu quero viver Bettina, arriscando tudo por um grande amor As passagens Ai, Diogo, isso é um sonho Ele não pode sair assim do casamento fugindo? De corpo e alma Amanhã, depois do Jornal Nacional Só que o que faz essa novela ser lembrada até hoje Não é a história dela E sim a tragédia que aconteceu na época da novela Onde a atriz Daniela Pérez, filha da Glória Pérez Foi assassinada por um colega de trabalho Ela fazia a personagem Yasmin na novela E ela foi assassinada por um colega de trabalho Que também fazia parte da novela O Guilherme de Pátua que interpretava o Bira E agora, vamos relembrar da trilha sonora nacional dessa novela Eu tenho aqui o LP da trilha sonora Como vocês podem ver aqui, tem a atriz Maria Zilda na capa E aqui no fundo é bem simples É só esse fundo azul com os nomes das músicas em branco É uma capa assim bem simples aqui no fundo Mas na frente ficou bem legal Eu acho essa capa bem a cara dos anos 90 E agora, vamos relembrar todas as músicas dessa trilha? O disco abre com a música Contrato Assinado Da cantora Sandra de Sá Logo em seguida vem a música Minha Tentação do Vando Deixa eu te beijar Que eu quero beber esse amor na fonte Deixa eu penetrar O sol entre as paredes Dos teus montes Vem minha tentação A música 13 é a música Sonho Triste Uno do Henrique Iglesias Quantos são os dias de esperança São caminhos sem retorno Quantos que se arrasgam entre espinhos Pelo amor do céu Preço de castigo que se entrega por um beijo Que não chega por um beijo Digo de chorar e de perder A música 4 é a música Bate Coração do José Augusto A música 5 é a música Alguém no Céu Do Trem da Alegria Alguém no Céu Olha por mim Anjos de luz Que sabem de onde eu venho Essa vida, menino É pra gente sonhar A música 6 é a música Betina Que é um instrumental feito pelo André Sperlini A música 7 é a música Teu Olhar Cantada pela banda Haykey Alguém me disse Que existe um lugar E que as palavras não valiam mais E o teu olhar A música 8 é a música Romance Rosa Cantada pelo Juan Luiz Guerra Eu te dei por uma rosa Iai, ai, ai, ai A mão Vou ser a rosa que me dá calor A música 9 é a música Fora de Ordem Cantada pelo Caetano Veloso A música 10 é a música Atrás da Porta Cantada por Elis Regina A música 11 é a música Por Escrito Cantada por Peri Ribeiro A música 12 é a música Homem de Rua Cantada pelo Erasmo Carlos Foi na febre da solidão A cura mais bonita Que um homem pode ter Sentir minha salvação A música seguinte é a música Raio de Luz Interpretada pela Simone O disco encerra com mais um instrumental Chamado Sofrendo de Amor Também feita pelo André Sperghi Então como vocês podem ver Só cantor de sucesso e só música boa É uma trilha sonora muito bem escolhida Traz músicas românticas Traz músicas animadas Tem gosto pra tudo E é uma trilha sonora que eu gosto bastante Esse LP aqui eu acabei ganhando de brinde Quando eu fiz uma compra E eu gostei bastante dessa trilha sonora E eu vou deixar aqui na descrição O link de cada uma das músicas pra você escutar E se você gostou de relembrar dessa trilha sonora Deixa aquele joinha que você me ajuda bastante Deixa sugestões de trilhas sonoras aqui na descrição Pode ser trilha sonora de filme, de série, de novelas Tudo que fez sucesso nos anos 80 e nos anos 90 Você pode sugerir aqui embaixo Que a gente vai relembrar dessa trilha sonora Então se você gostou desse vídeo Deixa o joinha Se inscreve no canal E eu vejo você no próximo programa da sua TV 80